Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, eu venho aqui com a primeira leitura dos estudos para a PEB1 e PEI no concurso de Guarulhos, Prefeitura de Guarulhos. Eu venho com o primeiro vídeo de conhecimentos pedagógicos. Na prova de Sorocaba foi cobrado muito conhecimentos pedagógicos e aí eu vou tentar de alguma forma trabalhar com isso. Hoje a gente vai trabalhar com Areas Celina Alves, a função social da escola, que tem a ver com a Conferência Nacional da Educação Básica. É um texto curto, disponível na internet, no MEC, então assim, é o que está lá, é aquele resumo que você vai achar até estranho. Poxa, mas é bem curtinho, bem curtinho mesmo. Não se engane, Celina Alves cai no concurso público, a função social da escola cai no concurso. Eu já fiz uma prova que caiu, então é muito importante a leitura. Claro, essa é a primeira. Depois a gente vê o que dá para fazer, se a gente começa a trabalhar com temas mais complexos. Vamos lá. Função social da escola. Foi aí na Conferência Nacional da Educação Básica, Celina Alves, Areas. E aqui você tem o esquema de apresentação. E a gente precisa só decorar os princípios aqui. Olha só. Princípios. Defesa da escola pública, gratuita e laica em todos os níveis. Educação como direito de todos e dever do Estado. Regulamentação do ensino privado, sob o controle do Estado. Não inclusão do setor na educação na OMC. Não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação nacional. Defesa de um sistema nacional de educação. Rede pública e setor privado. Função social da escola. Texto referência da Coneb. Educação. O que é educação? Educação é processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais e mais amplas. Educação é processo contínuo de formação. Educação é direito inalienável do cidadão. A prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para atender às diferenciadas demandas. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos. Devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. É fundamental a universalização do acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos, em todas as etapas e modalidades da educação básica. É indispensável a escola, portanto, o que é indispensável a escola? Socializar o saber sistematizado, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, ou seja, você tem que trazer o ensino, o saber, que tem a ver com a realidade, com o cotidiano desse aluno. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, saber popular, novamente retoma aí a realidade, o contexto do cotidiano deste aluno. E também aliar tanto a realidade vivida por este aluno, na região que ele vive, com os conhecimentos prévios que ele tem. Adotar uma gestão participativa no seu interior, o aluno aqui como protagonista, não o professor sendo o protagonista, mas sim o aluno como protagonista. Contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Constituição Federal de 1988, aqui tem a citação do artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Outra citação aqui, LDB, artigo 1º do título da educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Mais uma citação da LDB, título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Outras concepções aqui, cita Paulo Freire, a formação do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos de sua educação e da sua sociedade. B. Formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. C. José Geraldo Bueno, a construção do sistema de ensino que possa se constituir em favor de mudança social, responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à sua cultura, de formação do cidadão e de constituição do sujeito social. C. Distinção entre a função da escola em relação à origem social dos alunos, trouxe importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade dessa instituição. Por outro, parecer ter desembocado novamente numa concepção abstrata da escola, em particular em relação à escola pública, como sendo aquela que, voltada fundamentalmente para a educação das crianças, das camadas populares, cumpre o papel de reprodutora das relações sociais e de apoio à manutenção do status quo. Parece que, como sempre os responsáveis pelas políticas sociais, entre elas a da educação em nosso país, encontram um novo bode expiratório, as unidades escolares. No passado foram ou os alunos, por suas carências e dificuldades, ou os professores e sua falta de formação, como se essa falta de formação não fosse produto das políticas educacionais. Então, você tem aqui um Estado que não faz boas políticas educacionais, acaba formando um mau professor, isso no passado. Agora melhorou um pouco. Formando um mau professor e o professor que é o culpado. Quer dizer, o Estado não prepara bem o profissional e este profissional leva a culpa. Mas, aqui para a Celina, com essas citações, ela traz a tona que o novo bode expiratório são as unidades escolares. Pablo Gentili, visão da liberal da função social da escola. Na perspectiva dos homens de negócios, Nesse novo modelo de sociedade, a escola deve ter, por função, a transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restritivo. A educação escolar deve garantir as funções de classificação e hierarquização dos postulantes aos futuros empregos ou aos empregos do futuro para os neoliberais. Nisso reside a função social da escola. Semelhante desafio. Só pode ter êxito no mercado educacional que seja ele próprio uma instância de seleção meritocrática. Em suma, um espaço altamente competitivo. Está aqui a visão de Pablo Gentili. Conclusão. E aqui, gente, caiu no concurso. Sem brincadeira, caiu no concurso o que está na conclusão. Depois de toda a leitura o que está na conclusão caiu no concurso. Quem sabe cai de novo em Guarulhos. Função social da escola. Compromisso com a formação do cidadão e da cidadã com o fortalecimento dos valores e de solidariedade. Compromisso com a transformação dessa sociedade. Então grave bem a função no final aqui, tá? Mas claro, toda a leitura é válida e vale você ler mais vezes e praticar a reflexão em cima desse texto. Aqui embaixo teríamos acredito que eram dois vídeos. Não tem. Está em preto. Mas enfim, o que vale é a leitura aqui. É isto. Fique no aguarde de mais um vídeo. Uma videoaula do concurso de professor na prefeitura de Guarulhos. Eu criei a playlist chamada Guarulhos. Então, tudo que for de videoaula para este concurso vai estar lá. Tá bom? Aí, depois, você organiza e cria suas próprias playlists. Desculpa aí. As suas próprias listas de reprodução. Acredito que dá para fazer isso no YouTube. Você mesmo cria suas listas. Mas, aqui no canal vai estar tudo na pasta Guarulhos. Você vai encontrar todos os vídeos referentes a este concurso lá. Não posso te prometer qual será o próximo vídeo. Vou tentar fazer de conhecimento pedagógico. Se não der, vai ser legislação. E aí, aguarde. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! E aí,